Eu estou como relatora da comissão externa que está acompanhando as investigações sobre o brutal assassinato do Bruno e do Dom. Nessa comissão externa nós realizamos uma diligência semana passada, nessa diligência fizemos escutas a lideranças indígenas, escutas a autoridades e a servidores da FUNAI. E o que a gente percebe a partir dessas falas? O desmonte das políticas, um Estado brasileiro ausente que não responde à altura das demandas hoje postas em relação à defesa dos territórios, à defesa dos direitos dos povos indígenas e à garantia da vida, tanto dos povos indígenas como de servidores da FUNAI. Ao contrário, a FUNAI segue fazendo um desserviço, segue fazendo uma política contra os povos indígenas e que não garante o mínimo de condição de trabalho para os seus servidores e não garante nem ao menos o básico, que seria segurança, seria a garantia de que os servidores realizassem o seu trabalho sem estar com o alvo na costa. Que essa foi uma fala muito forte que nós escutamos, tanto dos indígenas quanto dos servidores da FUNAI, que estão com o alvo na costa. E nada foi feito após a morte do Bruno e do Dom. E antes mesmo desse assassinato do Bruno e do Dom, tivemos um caso em 2019, do Maxwell, que também foi assassinado na região. E que nós temos diversas pessoas que estão ameaçadas de morte e que nós precisamos fazer com que essas pessoas tenham a garantia das suas vidas. Que tenhamos políticas de que elas não sejam mais ameaçadas. Que elas possam, de fato, ter condição de seguir o seu trabalho e a sua vida sem ter insegurança de nem ou menos ir na esquina comprar o pão ou realizar qualquer atividade sua diária. E, por fim, eu quero já registrar aqui que nós, hoje, aprovamos nessa comissão externa a indicação ao Poder Executivo para o afastamento imediato do senhor Marcelo Xavier, presidente da FUNAI. Porque, hoje, a FUNAI não representa, de fato, uma política de defesa aos povos indígenas e não garante aos seus servidores condições para trabalhar dignamente. E nós exigimos esse afastamento do presidente da FUNAI. Me dê só mais 30 segundos, por favor, desse presidente da FUNAI, o senhor Marcelo Xavier. Aprovamos esse requerimento e vamos seguir fazendo essa pressão e essa exigência. Porque não é de hoje que há esse anseio e essa necessidade de retirar Marcelo Xavier da presidência da FUNAI. Fora Marcelo Xavier. Esse é um desejo dos povos indígenas desse país. É um desejo dos servidores que estão comprometidos e que estão cansados de perseguição. E que estão cansados de ser... Estão cansados de ser alvo da política de morte de Jair Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Marcelo Xavier. E vamos seguir defendendo a luta, a vida e o direito dos povos indígenas e dos trabalhadores e servidores públicos desse país.